Preciso salvar o Luigi! E o que eu ganho com o osso? Que tal uma pizza de cogumelos? Ah, é o topo! E como vamos chegar até o castelo do Bowser pra salvar o Luigi? Ah, tá precisando de carro! O que vocês dois estão fazendo aqui no nosso barco? A gente veio fazer uma entrega, mas acabamos nos perdendo! O Mongo é Tongo! E fez a gente se perder! Eu não sou o Tongo! Você que é, Drongo! Frango de dente duro! Ai, Santa Inácio! Eu já disse aqui pro seu amigo que meu nome é Frango de Dentadura! Calma, Frango de Dentadura! Ele só não sabia o seu nome! Espera! Você não tem vergonha, não? Olá! Tem alguém em casa? Nossa! Onde está a comida? Eu queria saber onde estão as pessoas! As pessoas são de manos! Eu quero saber a dar comida! Então, vamos dar uma olhada na cozinha! Alenço! Não! A gente veio atrasar comida grátis! Mas não encontramos nada! Rapaz, ela adora tabazoa! Carrapei no chuleiro pelo sapo! Que propaganda enganosa! Hoje já se viu enganar as pessoas! Pelos carrapatos! A porta! Ela mexeu sozinha! Dá-me a canção do vanto! Bom! Olha só! É apenas um fantasma! Não! Você não assusta ninguém! É isso que eu digo de casa mal assombada! Poxa! Eu queria ser mais assustador! Mas eu não sei como! Passando a banana para as criaturas que correm atras da janta! Nossa! Você não deveria ter feito isso! Por quê? Porque o Rancho Farmindo é mais aterrorizante que um monstro! Ou um fantasma! E o Minja também! Não fica nem um docinho quando tá com fome! Vai! Então, o que vocês vieram fazer aqui em Paca Pumba? Viemos ver a cidade! Mas pelo jeito, não há muita coisa pra fazer aqui! Ah! Podemos resolver esse problema! Então, fazemos uma competição! Competição? Mas competição de quê? Então, sou louco! O que estamos fazendo aqui no mundo do solo? Você não queria uma revanche? Sim! Então! Eu trouxe você aqui pra ter uma revanche com ele! E se você ganhar no terreno dele, a vitória será muito mais saborosa! E eu ainda acho uma pesadinha de mexer com ela! Qual você? Relaxa do chão! Ela nem vai ver quem a atingiu! Se você acha! Vamos entrar na casa dela e bagunçar tudo! É bom! Nossa! Ah, não! Eu não sabia! Ha h Jeremiah! Vocês estão sem saída! Agora eu vou acabar de vez com vocês! Now!!!!